O segundo ano de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, que foi 2021, encerrou com mais de 1 milhão e 200 mil casos de covid-19. Os dados de Santa Catarina também somam mais de 20 mil mortes decorrentes da doença. Desde o início da campanha de vacinação no estado, cerca de 80% dos catarinenses foram imunizados com a primeira dose. A busca pela segunda dose não passa de 76% e, pelo reforço, está distante de alcançar resultados satisfatórios. Chegou a marca de 30% até agora. O risco é iminente para alguns grupos, conforme estudos feitos pela Secretaria de Estado da Saúde. Idosos que foram vacinados em março, abril, maio, junho de 2021 precisam voltar para tomar a dose de reforço e cerca de 400 mil idosos nessa faixa não voltaram e mais de 2 milhões de catarinenses ainda não retornaram para fazer a dose de reforço. Sobre a vacinação de crianças, que iniciou neste ano, o percentual varia entre 25% e 30% dos pequenos. Com os dados apresentados, internações e a gravidade da pandemia, ficou claro que outros serviços em saúde pública também foram comprometidos. Entre eles, as cirurgias eletivas, aquelas que não têm caráter de urgência e são pré-programadas. Para conter o avanço da fila, que já soma cerca de 100 mil catarinenses, a Secretaria de Estado da Saúde resolveu realizar uma força-tarefa, que iniciou no segundo semestre do ano passado. No segundo semestre de 2021, mais de 9 mil procedimentos foram realizados, bem aquém do volume de espera. E o grande gargalo é esta questão das cirurgias eletivas. Tem gente ainda que está há 4 anos, 3 anos, 2 anos esperando na fila. A fila aumentou com a pandemia, isso é público notório, nós sabemos, os leitos de UTI estavam ocupados. Mas é preciso que, no meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas com quem eu tenho conversado, se analise também a questão que não basta ter vontade e disponibilizar recursos. É preciso ver a forma de contratação também. A Secretaria de Estado da Saúde realizou novos convênios com hospitais e implantou a política hospitalar, que terá uma divisão para a realização de cirurgias conforme a necessidade e gravidade. Onde os hospitais foram elencados em seis portes, e ao qual o porte 1, 2, 3 são portes que vão fazer cirurgias de média complexidade, e o porte 4, 5 e 6, que são unidades hospitalares mais complexas, deverão fazer o seu papel nessa rede, que são as cirurgias de alta complexidade. O secretário adjunto de saúde também afirmou que o serviço de saúde em Santa Catarina ampliou os recursos de mais de R$ 300 milhões para cerca de R$ 600 milhões que vão impactar na realização das cirurgias eletivas, assim como outros procedimentos necessários.